é nesse momento os boiadeiros a mansão estoura está aqui como é o nome dele, Roseto? diamante? deixa eu te ver um pouquinho daqui como é o nome? diamante cipriã? brilhante qual é diamante? diamante cipriã 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 brilhante 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 vai rapaz brilhante opa fiz marinha aqui e cheguei por cima eita bicha doido bora brilhante 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 gostou manso gostou manso cuidado gostou vamos botar na feita ele vira vira nada eles estão aprendendo agora também coloquei foi? Coloquei o ônibus, colocou ontem Coloquei vem ai ônibus ai ônibus aqui o ônibus é paequeiro o vaqueiro aqui a maçã no bolo, é maçã na tourada maçã na tourada o aí ó foi Itavira? foi 3,5 3,2 3,2 3,2 é tardinho eles estão aqui amassando a boiada tardinho eles amassando a tolada eles vão entrar aqui que passa rapaz uff eeeh